É isso mesmo, Silvânia. E hoje temos dois jogos para definir os outros dois semifinalistas dessa Copa do Mundo. Ao meio-dia, Portugal enfrenta a seleção de Marrocos e às quatro da tarde o jogaço entre Inglaterra e França. Eu estou falando sempre dos horários de Brasília, claro, evidentemente. Então a gente vai começar a acionar o nosso time, a nossa equipe aqui em Doha, no Catar, para falar mais de Copa do Mundo e mais dessas partidas todas. Vamos iniciar então pelo primeiro jogo, o jogo que teremos ao meio-dia entre Portugal e Marrocos. E a Isabelle Moraes estará acompanhando de pertinho esse jogo e tem as informações para a gente. Diz aí, Isa. Boa tarde. Não temos a Isabelle, então a gente vai falar do outro jogo de hoje, não é? De Inglaterra e França, partida que começa às quatro da tarde e que será transmitida, claro, pela Rádio Bananets. João Paulo Capelanes. E aí, João, o que você me conta desse clássico do futebol mundial? Boa tarde. Um gatinho aí, né, Euton Dias? Um gatinho aí. Bom dia, gatinho. Bom dia, Euton Dias. Vamos com o Lucas Herreira, então. Vamos falar do desastre dos holandeses e da glória argentina. Ele acompanhou de pertinho, acompanhou de pertinho a vitória da Argentina, num baita drama, né? Drama típico da Argentina para essa classificação à semifinal da Copa do Mundo. Diz aí, Herreiro, boa tarde. Tudo bem, Capri? Boa tarde a você. Boa tarde também a todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. Bom dia, na verdade, né, para todo mundo que está no Brasil nesse sabadão cinza, que começou cinza até aqui no Catar. Vi alguns torcedores tirando foto do céu porque está tudo branco, tudo nublado. Hoje a máxima é de vinte e dois graus, um dia bastante diferente também, é claro, por causa da eliminação da seleção brasileira. E a Argentina segue viva. Abriu dois a zero com gols do Molina e do Messi. Isso todo mundo pensava que já tinha terminado, né? O jogo terminado e a Argentina na semifinal para enfrentar a Croácia. Mas aí o Egg Horse empatou em dois a dois, marcou dois gols. E aí